Eu acho que o Felipão precisa trabalhar mais, não é para sair, mas precisa melhorar bastante o time. O problema é o elenco. Não sei se o elenco, o time não está jogando direito. E os jogadores bons aí, mas que não estão rendendo. Então, mais tempo para ele trabalhar. Mais tempo, mais tempo para ele trabalhar. Eu acho que o Felipão deve continuar assim, porque ele é a cara do Palmeiras. Acho que faltam compreensões no elenco para dar mais qualidade, principalmente pela esquerda. O elenco tem lateral esquerdo. O Lincoln e o Valdívia têm que voltar a jogar, ganhar ritmo para dar mais criatividade para o time. E a culpa não é do Felipão, não. Jogadores, qualidade. O Felipão acho que ainda tem que gastar mais algum tempo. Ele precisa de jogador. Precisa engrenar a Valdívia, engrenar a Kleber para ele poder continuar fazendo o trabalho dele. Acho que ele ainda tem um ano e muito tempo ainda pelo Palmeiras. Ele tem muito crédito ainda. Você acha que o Felipão deve permanecer no cargo? Tem que ficar mais uns dois, três anos no mínimo. E aí é certo. Trabalha a média e a longo prazo. Você acha que está faltando jogador? O que é o problema? Está tendo Palmeiras hoje. Não, primeiro que não tem opção. Entendeu? De jogador no mercado. Então é isso aí. Todos os times são iguais, eu acho. E o Felipão chegou há dois meses. Ele precisava fazer um trabalho a médio prazo, pelo menos. E aí é isso aí. Sempre vemos um tempo prazo. Se casou o filme, ele não faz prédio. Tem que ficar por favor, pelo menos, para poder mudar. E aí é isso aí. É isso aí, gente. Você se Shor a Gas Gratão. É isso aí.